Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Por aqui tá tudo certo também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos jogando Farm Simulator 2015 e a gente tá metendo o pau, gradear a terra aqui ó, o pai tá ali com 56,30 ó, já gradeou, olha quanto que ele gradeou. Já meteu o pau ali com 56,30. Eu tava aqui com o TM acabando aquela roça, acabei. E amanhã tá marcando chuva, então a gente precisa agilizar isso aqui e acabar, porque chovendo a gente tem que plantar, né? Então eu já vou chegar o Mi aqui também. O pai tá ali, rendeu pra caramba, eu coloquei, ele colocou a gradinha de hidráulico ali e falou, vou meter o pau naquela lavoura. Antes que chova, né? Aí nós tá perdido. Se não der tempo de fazer tudo com o TM. E tá aí, tá marcando chuva e a gente vai sentando o porrete aqui. Se chover, nós tem que plantar, né? Vamos ver se nós plantar soja. Soja ou sorgo? Acho que vou plantar sorgo. Não é não? Sorgo eu acho que tá virando mais pra gente aqui, né? E o Fordinho, ó, tá andando mais que nós, né? Nós que não se cuide não com o TM aqui, velho, que o Fordinho ali tá... Tá deixando mais pra trás, né? Ó lá. É. Vai, bobinho, ó. Já tá fazendo a volta ali já. Ó lá. Já fez a volta, ele fez a cabeceira aqui, que é pra mod não... Não ficar perdendo tempo de virar lá fora da, lá fora da lavoura. Ó, escutou o cordão violento? Aí. Ó o cordo aqui. Tá difícil nossa vida, nós estamos virando aos contrários. Vamos ver se não é a gente, o nosso lado aqui, que nós estamos virando aos contrários. Não é não, né? Aí, virar pro lado certo. E vocês vão acompanhando a nossa saga aqui de... De gradear a terra. Faz três dias que nós tá aqui. Virando terra e não... E não termina nunca, né? Não termina. Não termina... Não termina hoje, né? Ó lá, o Fordinho deixou nós pra trás mesmo, né? Falando pra você. Vai, bobinho. Tá andando pouco, 5630. Motorzão zero. Tá bom que não é vai aqui no ar-condicionado, filézinho, né? Mas... O pai tá botando pra moer lá, né? Vamos ver se... Se vai dar o diesel dele também, né? O... O Master, eu acabei de... O pai tava aqui com o TM, né? E eu tava com o Master jogando... Jogando nutriente. Aí, acabei... Engatei a gradinha no 5630. Aí, ele pegou o 5630. E eu vim... Meter o pau aqui no... Do TM, véio, aqui. Fazer o... A beirada do Porsche. Aí, beleza. Ó lá. Já virou lá, já. Nós tá aqui ainda. Nem chegou. Vamos lá, né? Eu tô jogando sem o volante, galera. Porque... Deu um problema aqui no... No meu drive do volante. Por isso que eu tô jogando sem... Sem o volante. Beleza? Mas logo, logo vai tá... Vai tá de volta aí nosso volante, ó. Eeeh... Ó que dupla... Que dupla de... De preparação de solo. E o TM tá ficando pra trás, hein? Eeeh, TM. Eu sei que não se cuida não, né? Eu sei que não se cuida não. Que o fardão deixa eu ser pra trás, velho. Essa nova geração de eletrônico aqui. Não tá com nada, hein? Vamos vir, vamos. Aculera aí esse bichão aí. Ó o tanto... Que o 5630 já gradiou. E o C só tava naquela... Naquela rocinha ali, só. Vamos lá. Vamos meter o pau aqui. Mas é isso aí, galera. O que vocês tão achando? Tão gostando dos vídeos? É... Espero que estejam gostando. Eu preciso mandar salve com as pessoas aí. Que estão pedindo nos comentários. Mas agora eu tô sem a lista aqui. No próximo vídeo vai... Vai ter salve, tranquilo? E o pack também. Eu preciso melhorar o pack. Porque já usei bastante coisa. E não tá lá no pack. Tem algumas coisas também lá no pack que tão erradas. Mas eu vou tá... Vou tá arrumando. Beleza? Ó lá. Vamos ver ele fazendo a curva. Ó lá, ó. E já ergueu a gente. Aqui a gente não... Aqui a gente não ergue. Aqui a gente só... Só por uma aqui. O que é que uma faz? Só por uma e porra. E vamos lá. Tá escutando? Tá vindo ali o bichão. Ó lá. Eita. Tá vindo ali. Tá moendo. Agora ficou lá atrás. Aí subiu o barulho. Ai que o bicho é... É roncador. Ele é, hein? Eu escuto mal o ronco dele do que o... O do TM. O TM, qual é que não faz barulho? Galera, não sei se vocês estão percebendo, mas não tô... Não tá sujando os meus implementos. Por que será que tá sujando? Tô gostando disso. Queria que sujasse. Tá faltando algum... Algum mod tá faltando, né? Tá faltando alguma coisa aí, né? Tem que dar um jeito de descobrir. Porque não tem graça, né? Não sujar. Eu sei como é que trabalhou pra não... Pra não sujar. Fazer a beirada do poste aqui. E beleza. O cordão tá vindo moendo ali, hein? Tô escutando? Eu tô escutando. Sai mais barulho que o TM. O TM é silencioso de tudo. Só no ar-condicionado aqui. Não é nem... Não é nem escuta nada. Ó. Vai virando. Vira. Vira. Beleza. Ê, cordão. Quase que alcançou nós, hein? Cordão violente demais, né? Esse cordão aí... O bicho é... É fudido. É muito violento demais. Mas tá aqui, né? No preparo de solo aqui. Puxando a nossa... Nossa niveladora. Ó. Corta. Beleza. Minha. É, garoto. É isso aí. Ah, aí, aí. Aí, cortou uma musiquinha, né? Cortou. O radinho aqui não tá pegando. Ó lá. É... PJRbox. É isso? Parece que é. Tá fartando pendrive, hein? Quebrou o pendrive. Não tá pegando o rádio aqui no fim de mundo. Tamo, tamo enrolado Tamo enrolado Mais um, bom Mais um episódio pra vocês aí De, de gradiando terra Vocês querem ver eu gradiar um pouco o Fordim? Daqui a pouco eu vou Eu vou montar lá no Fordim lá Dá uma volta com ele pra vocês verem Falar pro pai que vocês querem Vocês querem ver como que Como que Que o Fordim puxa aquela gradinha lá E ele dá uma volta aqui no TM Vamos lá guardar o TM, né? E vem buscar aí Deixa o pai levar o TM E termina ali com o Fordim, né? Ó, fica vendo Daqui a pouco começa o barulho Ó Ei, mas tá moendo Tá botando pra moer Esse Fordim aí, né? Ó, vai deixar o palha aí, né? Ô Presta atenção no seu serviço aí O Fordim aí é o serviço dos outros Presta atenção no seu Daqui a pouco ele vai enroscar ali no poste Porque ele não sabe fazer curva Aí eu vou lá desenroscar Vocês vão ver como que Como que o Fordim é bruto Já tá passando beirando o poste Ai, ai Tô cansado de gradir a terra já E não acaba nunca Nosso Nosso Só mistura aqui Tá ficando Filézão Tá ficando Show de boleta Show de boleta É garoto Vamos ver se vai fazer A curvinha aqui Manobrar isso aqui É ruim Manobrar esse aqui Ó, lá Vamos arrumar aquela falha ali, né? Antes que vai pegar o Antes que vai pegar o Plumo Vai pegar o rumo ali do 8 Vamos ver se vai arrumar essa falha Aí, arrumemos Beleza Agora a gente já Direita aqui no No 8 Vamos ver ele passando ali Perto do poste Se ele vai Se ele vai travar E eu vou ter que arrumar Ou se ele vai passar Certo Passou certinho Vai ser na Vai ser na hora da volta Que ele vai Que ele vai enroscar Ei, caramba Mas vamos lá Nosso serviço é esse aqui Deixa que o Fordinho se vire Será que vai ficar Alguma faia Vou ter que cortar depois Acho que não, né? Tá Tá pegando tudo Bonitinho Alguns de vocês Pediram pra eu estar Jogando mais na câmera de dentro Vou jogar mais Na câmera de dentro Então Mas eu vou ficar Revisando assim Porque aqui Como eu tô fechando o quadro, né? Pra não ficar falha Acho que eu já vou Vim fechando aquele ali Do porto também Não é não? Será que ele enroscou lá? Vamos ver Vamos chegar ali em cima E já vou E vou travar ele lá Ver se Ver se travou Já no porto Não tá virando Já fecha Já fecha junto E já vai embora já Porque vai chover, né? Então Tem que acabar essa Fazer aquela falha ali Que ficou Ela, né? Beleza Olha lá Já enroscou lá no porte Deixa ele enroscadinho lá Enquanto isso A gente vai A gente chega lá E já Já vai fechando O quadro dele aqui Verão? Chega de gradear terra Chega de gradear terra Já tô Já tô aguentando O Fordão aqui também O Nosso TM Vai ter que abastecer também O Massa Que tá lá Que tava Derrubando Tá com 5% de combustível Tá com 3 dist Tá quase pegando ar Mais um pouquinho Ele pega ar Aí eu tô De um lado Pra tirar ar daquela bomba Então Mais um pouquinho Ele Ainda bem que Acabou na gaita O diesel Deu certinho Passar lá Abastecer ele E só esperar a chuva, né? Depois que chover Tchau e benção Aí vai Botar pra moer A plantadeira Ela já tá Revisadinha Bonitinha Saco de semente Os bags Já tá tudo comprado Tudo carregado Aqui Falei pra você Que ele ia ficar Falei, não falei? Então Freiou Desceu Vamos aqui Vai estragar tudo A ele E GTS Bom Vambora pra Vambora pra casa, né? Chega por hoje Chega por hoje Vamos lá Abastecer também Que já deve Tá acabando Já deve Tá acabando O diesel Beleza? Bonito Ó E dupla Ó Vou tirar até um print Tirei um print Beleza Vamos lá Tá Tá indo? Tá seguindo? Tá vindo, né? Beleza Tá vindo Tá vindo, tá bom Vou fechar aqui o nosso Nosso weight aqui Nossa Nosso quadro Um pedacinho sempre aqui Que importância Aquele pedacinho também Não tem muita importância não E ergueu Bora Pra casa Ae galera Acabamos de De gradear essa Gradeamos Essa aqui E gradeamos aquela Outra nossa lá Vamos abastecer Todos os implementos Guardar As grades E tchau Obrigado, né? Chega Chega Já gradeamos Essa aqui Perto da sede Gradeamos aqui Já jogamos tudo Tudo que tinha que jogar Vamos lá Vamos lá Cadê? Vamos abastecer Primeiro, né? Vamos ver quanto que O pardão tá chegando aí Tá chegando Abastecer Tudo os implementos Beleza Vamos apertar o Alt H Pra voltar tudo pra tela Beleza 52 litros Aí Deixa Deixa enchendo aí o tanque Ó Ih Mas que bonito de ver Vou tirar o sprint aqui Beleza Chega Você passa aqui Você passa aqui Passa aqui Passa aqui Passa aqui Aí não passa Vamos arriscar tudo aí, né? 7 litros, hein? Acabou na gaita também Esse aqui tá enchendo ainda 300 Esse aqui tava acabando também Acho que tava com 50 litros, ó Também trabalhou pra caramba, né? 390 litros, tá bom Vamos tá Estacionando aqui Guardando Os implementos Daqui a pouco Nós vai ter que lavar ele Embuchar tudo, né? Engraxar tudo, né? Mas por enquanto Vai ser só depois da Que vai plantar Só esperar a chuva aí E plantar Guardar Já deixar isso aqui, né? Pra nós poder Engatar Próxima coisa Que nós vamos fazer É trocar a plantadeira E o E comprar um Um trator novo Bom Afogou Travou O cordão também Que lá vai Aí Já Pronto Já abasteceu Dá A gradinha ali No cantinho No cantinho Dela Aí Beleza Esqueci que eu falei Que vocês queriam jogar Na câmera de dentro Né? Esqueci Aí Beleza Baixou Desengatou E vamos guardar você Lá no Só porque eu não vou usar Você é tão Tão cedo, né? Não sei se eu vou Engatar o Bag Entre você Ou no Mas Só que a jeito Eu vou guardar o Mas aqui também Beleza Travou Vamos lá Buscar o Entrando De pra dentro De pra dentro De Ele que tava entrando Pra dentro Da Da parede Né? Vamos Ó o Máfia Ó Trilito Quase que não chega Nem aqui Vamos tá Embastecendo Máfia E também Acho que eu não vou tá Desengatando O que eu vou tá Guardando Essa Essa Jan Lance Aqui Não sei onde Vou botar Dentro do barracão 79 Por isso que acaba Rápido 89 Nisso Tá Bom Tá guardando Ela aqui Ela tá com Um pouco Encarregada Depois a gente Tirar Esse Esse Nutriente Dela Esse Esse Calcário Olha Vamos Bate Não Certo Aí É Terceiro Terceiro Vamos guardar Ali no cantinho Aqui Aqui No cantinho Aqui Beleza Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Beleza Desengatou Deu pra frente Aqui Olhou Pra trás E Guardou Beleza Aqui Tá bom Travou Tudo Guardado Jan Lance Guardado Meio Guardado Cordão Guardado Aqui Teme Tá Aqui Beleza Só Esperar Chover Agora Beleza Pronto Galera Voltamos Já É Amanhã Pra Vocês Eu Tô Na Chuva Já É Chuva Meio Com Neve Não sei Lá Que Tá Caindo Um Mundo Aqui E É Isso Aí Galera Só Esperando Agora A chuva Parar Então Dá um Solzinha Já Vai Meter Já Vamos Prantar Já Espero Vocês No Próximo Episódio Beleza Obrigado Por ter Assistido Até Aqui Quem Não É Inscrito No Canal Se Inscreva Quem Já É Inscrito Deixa Aquele Like Compartilha Valeu Galera Tchau Obrigado